Eu estou muito feliz, é uma cidade onde eu tenho alguma ligação familiar também e estou contente, eu acho que fazer parte desse projeto, conversar um pouco com os meninos e mostrar o quanto o esporte é grandioso, não só nas vitórias, eu acho que é muito mais, é além disso, com os valores que ele pode carregar e levar para a vida inteira. E o esporte transformou a sua vida, você acha que aqui em São Carlos pode transformar a vida também de muitos atletas? Não só São Carlos, eu acho que no Brasil, eu acho que o esporte é isso, é transformador, né? Então eu acho que se você tem essa essência, se você gosta, qual for o esporte, vôlei, futebol, natação, qual for o esporte, eu acho que ele pode transformar com certeza e sempre ir para o bem. E no caso do vôlei, você pode dar alguma dica para quem está começando, algum incentivo? Olha, na verdade, eu não dou a dica assim, já me perguntam, é a dica para o vôlei, eu acho que é a dica para a vida, faça o que você gosta de fazer com amor, com afinco, com determinação, porque aquilo nunca mais, nunca vai se tornar uma coisa, um martilho para você, vai se tornar um grande prazer e a partir daí os resultados virão de alguma forma. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC.